Olá, amigos e amigas. Sou a deputada federal do PT, do estado de Mato Grosso. Digo, nesse momento, da alegria de sabermos que, na próxima semana, possivelmente, levaremos ao plenário da Câmara dos Deputados a votação da PEC 15, da PEC do Fundeb, da PEC que trata de 63% da média do financiamento da educação pública básica no Brasil. Tenho a honra e a alegria de dizer do trabalho relevante que fizemos e aqui ressaltar o nome do deputado federal, Rogério Correia, do estado de Minas Gerais, que muito se dedicou, se debruçou à discussão do Fundeb e agora, juntos, levaremos para o plenário na próxima semana. O Fundeb será constitucionalizado, mais robusto e garantirá educação pública de qualidade para todos e todas em nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.